chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, amados? E diante de tudo isso que o Senhor ministrou ao nosso coração, nós tínhamos um sonho, eu e o missionário evangelista Juvanei, de poder levar almas ao conhecimento da verdade. Fomos orar, colocamos tudo diante daquele que pode e tem poder para realizar sonhos. E como nós não temos recursos para poder dar condições às vidas de estarem num centro de recuperação, Deus assim ministrou um projeto que antes estava somente no nosso pensamento, no nosso coração, mas hoje esse projeto já se encontra aqui nessas folhas. Eu irei ler em rápidas palavras para que a igreja e você que vai estar assistindo em casa, pudesse estar orando para que Deus venha completar a sua obra na nossa vida. Amém? Para que o nome dele seja glorificado. Que a gente venha cada dia diminuir, mas que ele cresça, porque ele é grande e é todo poderoso. E estar aqui neste lugar, se alegra, porque Jesus é estar aqui. Aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele diz, eu não vou deixar vocês sozinhos não. Eu vou estar aí, porque aqui é o lugar dele, o Todo-Poderoso. Em Mateus 25, 42 ao 45 diz, Por que tive fome e não me destes de comer? Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão não me visitaste. Então, eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos. Então, lhe responderá, dizendo, Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Qual o objetivo geral? Recolher dependentes químicos das ruas e encaminhar para centros de reabilitação, com a finalidade de tratamento, reintegração, a convivência familiar e readaptação desses indivíduos ao convívio social saudável. Queridos, nós fazemos parte desse projeto, abraçamos esse projeto, no intuito de poder conseguir algum recurso para poder levarmos as vidas para centros de recuperações. Existem centros que não cobram taxa, porém, existe um centro onde, Juvanê, ele já falou em vários DVD, onde ele foi ali aceito, e onde ele aceitou Jesus e teve a sua vida transformada, ali no desafio jovem, e nós estamos ali com três internos cuidando, como já foi dito que nós não temos recurso a esse projeto, nós já apresentamos algumas pessoas que têm, assim, se disponibilizado a nos ajudar em prol, né, de ver as almas que estão na sarjeta, nós conversamos com muitos que a família não tem condições para poder manter durante nove meses, e nós ali conversamos com alguns empresários, e eles já prometeram que vão nos ajudar, e eu tenho certeza que aqueles que não puderão ajudar no dinheiro, vão ajudar na oração, amém? Vão estar orando, porque o nosso desejo nesse projeto é de ver almas, como aqui, temos alguns que foram também transformados lá e casaram, inclusive nós fomos padrinhos de um deles, José, que foi retirado lá no final da feira, Deus transformou a vida e deu uma varoa e se casou, para a glória de Deus, e hoje, como diz o Juvanê, está beijando de manhã, meio dia e de noite, amém? E não vai ser diferente com outros, nós temos aqui um que saiu da prisão, Josias, que hoje ele trabalha no centro de recuperação, isso é muito bom, irmãos, a gente poder ver almas saindo lá do final da feira, saindo ali onde tinha o canil, fomos ali pela misericórdia do Senhor, e o canil hoje não existe mais, algumas almas foram retiradas, levadas para o centro, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Então, querido, se você sentir de Deus, nos ajudar, ajude em oração, como você puder, porque eu tenho certeza, como Deus colocou no nosso coração, de construir uma casa de apoio, em cruz das almas, na nossa cidade, para poder recolher essas vidas, e entregar a sociedade transformada, assim como o Juvanê, amém? Para a glória de Deus, um pregador da palavra, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, e prepara para morar nos céus, quem tem nele essa confiança, aplauda ele, ele merece aplauso nessa noite, glorifica o nome dele, porque ele estará aqui para ser glorificado, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Jesus está aqui neste lugar, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, Gênesis capítulo 45, a gente vai estar lendo uns versículos, da palavra de Deus, Gênesis 45, depois você vai lá para a Esther, capítulo 6, mais Gênesis 45, a gente vai ler, três versículos, que estão em Gênesis 45, ou sentado em pé, diz assim a palavra de Deus, Gênesis 40 e 5, versículo 3, e disse-lhe José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não puderam responder, porque estava pasmado diante da sua, e disse-lhe José a seus irmãos, peçai-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse-lhe ele, eu sou José vosso, a quem vendeste para o? Agora, pois não entristeçais, vós, pesais vossos olhos, por mim haver vendido, para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, amém? Esther, livro de Esther, Neemias, depois de Neemias, você acha Esther, capítulo 6, vou ler, para ganhar tempo, eu vou ler Esther 5, 14, o último versículo, capítulo 5, 14, depois eu vou passar para o 6, mas 5, 14, está escrito assim, então disse-lhe Zeres, sua mulher, e todos seus amigos, façai-vos uma forca, de cinquenta côvodo, de altura, e amanhã, diz ao rei, quem forque, nela, Mardoqueu, e então, entrará, alegre, com o rei, ao banquete, e disse-lhe, e ele, e este conselho, bem pareceu a man, e mandou fazer a, forca, 6, 1, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro, das memórias das crônicas, e se leram, diante do rei, e achou escrito, que Mardoqueu, tinha dado notícia, de Big Dan de Teres, dois eunuco do rei, os da guarda, da porta, que procurava, por as mãos, sobre o rei, açoeiro, 6, 3, então disse-lhe o rei, que honra, e garladão, se deu, por isso, a Mardoqueu, e o jovem do rei, seu servo, disseram, coisa, nenhuma, lhe fez, então disse-lhe o rei, quem está, num pátio, e a mãe tinha entrado, num pátio exterior, do rei, para dizer, ao rei, que enforcasse, Mardoqueu, na, forca, que tinha, pré, par, do, amém, pode tomar seus assentos, nesta noite, soberano Deus, eterno Pai, aqui nós nos encontramos, Senhor, nesta noite, para bem dizer, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, na beleza da tua santidade, olha a tua igreja aí, Senhor da Glória, o Senhor sabe, Pai, a necessidade, Senhor, tanto a minha, como do teu filho, e da tua filha, continua Pai, falando aqui, neste lugar, nesta noite, nós queremos ver, para a manifestação, do teu Espírito Santo, Deus, a iluminação, a interpretação, para a tua palavra, em o nome de Jesus, e todos digam, amém, aleluia, eu estive aqui, um mês, antes, desse DVD, e eu preguei aqui, e eu falei, a pastora Val, os irmãos que se encontravam aqui, que Deus tinha me dado um tema, e o meu décimo DVD, ele ia ter um tema, que tema é este, Juvanei, olha, o mal que me fizeram, é o bem, que me, trouxeram, fala seu irmão, o mal que me fizeram, é o bem, que me trouxeram, louvado, seja o nome do Deus vivo, e verdadeiro, irmão, irmã, para entender um tema desse, a pessoa tem que ser espiritual, aleluia, e mesmo que não seja espiritual, o que é isso, Juvanei, aleluia, está entrando em contradição, não, ou você é espiritual ou não, ou crente ou não, ou salvo ou não, você vai saber, nesta noite, que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, na sua vida, e ninguém, nada, pode frustrar, a não ser você mesmo, ó, eu quero te dizer uma coisa, tem coisa que acontece, na minha vida, tem coisa que acontece, na sua vida, por que Juvanei, acontece, você fica se perguntando, Deus, por que eu passo por isso tudo, por que existe a perfeita vontade de Deus, ou a vontade soberana, e a permissão dele, existe a perfeita vontade, e a permissão, e ele permite, tanta coisa, na minha, na tua vida, que você diz assim, Deus, por que eu estou passando por isto, eu quero te dizer uma coisa, antes de eu e você passar, de ser caluniado, de ser chicoteado, de ser humilhado, de ser pisado, que muitas vezes a gente é, para a lábora preparada, para me machucar, para te machucar, o meio, teu Senhor, e Salvador, e Jesus Cristo de Nazaré, ele foi cuspido, ele foi caluniado, ele foi chicoteado, mataram ele, colocaram a pedra, na boca do sepulcro, disseram assim, deixa aí, que este enganador, disse que no terceiro dia, ele vai ressuscitar, mas eu quero te dizer, ele foi cuspido, caluniado, chicoteado, passou luta, mas nesta noite, ele morreu, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está aqui, nesta noite, para te dizer, meu filho e minha filha, o que você está passando, é para você ter um testemunho, para contar, ei mulher, ei homem, nesta noite, Deus te trouxe aqui, para te dizer, você vai entender, você vai entender, porque está passando, pela esta luta, Deus, eu não estou, suportando mais, Senhor, dentro do meu lar, é tanta pirraça, é tanta coisa, que tem acontecido, através do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, para acabar de completar, Deus, olha, no setor do meu trabalho, se levantaram mulheres, se levantaram homens, num barrio que eu moro, tem gente, me caluniando, me chicoteando, dizendo, que eu não sou ninguém, que eu não vou conseguir, mas Deus manda te falar, nesta noite, meu filho e minha filha, este mal que te fizeram, ei, eu vou tornar em bênção, Deus vai tornar em bênção, você vai ter um testemunho, para contar, na tua vida, e nós lemos dois textos, nós lemos dois textos, na Bíblia, primeiro texto, Gênesis, capítulo 40, e cinco, que nós falamos do jovem, um jovem José, cheio de sonho, já foi louvado aqui, cheio de sonho, e o sonho de José, não era dele, era de Deus, o meu sonho, o seu sonho, pode ser frustrado, agora o sonho, que vem do coração de Deus, ninguém, e nada, pode frustrar, e nesta noite, o sonho de Deus, que ele sonhou, para você, ninguém, nada, vai poder frustrar, Juvanei, eu contei, Juvanei, José também contou, capítulo 37, José contou, os irmãos dele, que viu o sol, a lua, e onze estrelas, que se curvava, diante dele, os irmãos virou, para José, disse assim, nós vamos se curvar, diante de ti, porque naquela época, quem era que reinava, era o primogênito, José, era o menor, um dos menores, depois de José, ainda tinha Benjamin, aí os irmãos de José, pegaram José, e disseram assim, é, tu vai renar, a gente tem que se prostrar, de gentir, aí, o que é que eu vou fazer contigo, pegou José, e lançaram, dentro de uma, cova, tem pessoas, espiritualmente falando, dentro de várias covas, espiritual, que Deus tem prometido, homem pregou, mulher pregou, profeta de Deus, mulher e Giseu, disse assim, já deu tudo certo, já deu tudo certo, teu esposo vai voltar, tua esposa vai voltar, teu filho vai se converter, tua filha vai se converter, a tua família vai ser restaurada, aleluia, e eles e elas, o tempo passou, aleluia, e o professor, olha assim, diz assim, aí ó, ele não disse, que ia fazer na tua vida, ela não disse, aí dentro de casa, diz assim, esta mulher é crente, este homem é crente, olha o que ele está passando, olha o que ela está passando, José também passou por isto, depois que contou o sonho dele, jogaram José na cova, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus se levanta do trono, para pelejar o meu, em teu favor, aleluia, ele entra com providência, e nesta noite, ele manda te dizer, minha filha e meu filho, você não vai ficar nessa situação, você não vai ficar nessa situação, aí o próprio irmão de José, diz assim, ele é nosso sangue, não vamos fazer isso, não vamos tirar ele da cova, e vamos vender a Ismaelita, e pegar o José, tiraram o José da cova, venderam o José Ismaelita, e depois que venderam, pegaram o José, depois revenderam, e o homem cheio de sonho, e olha a situação de José, aonde ele se encontra agora, muitas vezes, aí você se pergunta, Deus, olha as tuas promessas Senhor, a tua promessa, que tu me falou um ano, dois anos, três anos, se passaram, jubanei, e nada tem acontecido, eu quero te dizer, nesta noite, Deus te diz assim, meu filho e minha filha, vai se materializar, vai se materializar, você viu a Divana falando aqui, que estava na minha mente, na mente dela, no meu coração, e no coração dela, mas um dia, Deus diz assim, eu vou trazer a existência, aquilo que não existe, eu quero te dizer, a tua esposa é do Senhor, a tua esposa é do Senhor, teu filho é do Senhor, tua filha é do Senhor, a tua família é do Senhor, Deus vai fazer, se materializar, e eles e elas, vão olhar para você, e vai dizer assim, quem foi que fez isso, você vai dizer, foi Deus Todo-Poderoso, foi Deus Todo-Poderoso, muito está duvidando, do teu sonho, vai dizer, está dizendo assim, aí ó, ela contou o sonho, eu quero te dizer uma coisa, viu, nós temos que estar vigilante, quando abrir a boca, que conte o nosso sonho, olha quem você conversa, olha com quem você conta o sonho, porque muitas vezes, a própria pessoa que você contou, tenta frustrar o sonho, de Deus na sua vida, com palavra que não é na grada dele, mas nesta noite, ele manda te dizer, eu estou botando estas palavras, para cair por terra, minha filha, a última palavra, é do teu Deus, e ele libera uma palavra, da parte dele, para a tua vida, nesta noite, dizendo assim, já deu tudo certo, na tua vida, já deu tudo certo, na tua vida, vendido e revendido, quando chega mais mal para frente, o homem, afastando do pecado, vigiando em tudo, é acusado, 39, de Gênesis, pela mulher de Potifar, José correu do pecado, deixou a sua veste, a infeliz disse, que foi ele que tinha dado em cima dela, sai para onde José vai, para a prisão, o mal que me fizeram, é o bem que me trou, agradeça a Deus, pela luta que você está passando, agradeça a Deus, pela luta que você está passando, não é fácil não, Giovanni, é porque tu, você não está passando, que eu estou passando, se tu ver como está a minha vida, Giovanni, é tanta calúnia, tanto levante, mas Deus, manda te dizer, nesta noite, meu filho e minha filha, eu vou tornar, em bênção, não há mal, que dure para sempre, e nesta noite, Deus está dando, basta, nesse sofrimento, ei mãe, aleluia, Deus está, acalmando, esta tempestade, dentro do teu lar, o teu filho, e a tua filha, que se encontrava, nessa agenda, ele manda te dizer, nesta noite, meu filho e minha filha, eu estou resgatando eles, eu estou resgatando elas, eu vou fazer a obra completa, na prisão, chega na prisão, os dois copeiros, o copeiro e o padeiro, pecou, 41, e quando chega lá, José interpreta, o sonho, de um deles, aí chega a hora, que Deus entra, com providência, tem lá na prisão, um jovem, que interpretou, nosso sonho, da mesma maneira, que eu contei, manda chamar, ele, mandou chamar, trocou a verte, botou o anel, a hora, de Deus, o tempo de Deus, na tua vida, nesta noite, ele manda te dizer, o dia é hoje, minha filha, o dia é hoje, meu filho, eu estou pelejando, em teu favor, você não estava, vindo, trabalhar de Deus, Giovanei, se tu veis, Giovanei, eu estava, com tanta luta, é enfermidade, é levante, Deus manda te dizer, minha filha, você estava, mais chorando, do que sorrindo, você estava, mais lamentando, do que cantando, o hino da vitória, mas nesta noite, Deus manda te dizer, teu pelejado, e teu favor, ergue a tua cabeça, nesta noite, que o teu Deus, é maior, e melhor do que este problema, glorifica o nome dele, ele manda te dizer, este problema, está caindo por terra, você vai ter uma história, para contar, homens e mulheres, escolhida por Deus, e por Deus, aleluia, ele passa por prova, ele passa por calúnia, ele passa por problema, ele passa por luta, para quem, para você ter uma história, para contar, e nesta noite, ele manda te dizer, ei, eu já te entreguei, a tua vitória, capítulo 42, de Gênesis, a fome na terra, que Deus disse que ia ter, Jacó, o pai dele, diz assim, eu tenho ouvido, e visto, ouvido, e visto, que tem mantimento, lá no Egito, vá lá, comprar, e ele foi, quando ele chegou, lá no Egito, 42, sabe quem era, o governador daquela terra? José, o próprio irmão dele, que ele tinha jogado na cova, vendido, e revendido, para José, para Jacó, José já estava morto, há muito tempo, que ele chega chorou, os irmãos, de José, tinha dito o pai, que uma besta fera, tinha comido José, tinha pego, a veste de José, e a mostrar o pai, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus, tem algo, para fazer da vida, de um homem, e de uma mulher, tem que se cumprir, ele manda te dizer, vai se cumprir, meu filho, porque vai se cumprir, mas me disseram, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que eu não vou conseguir, ele manda te dizer, minha filha, você já conseguiu, você vai conseguir, não deu vida a ela, nem a eles, deu vida ao Todo-Poderoso, glorifica o nome dele, nesta noite, que ele está pelejando, e deu favor, mulher, ele está pelejando, e deu favor, homem, ele chega para José, e diz assim, capítulo 42, e diz assim, e aí,